Nos últimos tempos, o povo tem deixado de ser o doido, Jesus, e toda atenção tem sido voltada para o doido, a igreja, no intuito de agradar, o entretenimento, a ênfase ao doido, a vontade de encontrar um grande amor, acabou gerando um único resultado, o amor não importa a música que a gente ouve, o importante é que fale de paz, pensamentos positivos, energia boa, música é música. Eu gosto muito de cada ideia, a ver ele como mais idealista, a gente só vai querer mudar, mas eu mesmo que eu não estive aqui. Vou dar um jeito nesse momento, vou fazer uma limpeza de vida. Já sei, vou mudar o estilo do meu guarda-roupa. Ou melhor, vou assistir todos os capítulos do Esquadrão da Moda, ficar bem... Preciso mesmo é fazer uma luta. Ah, não dá não, eu do jeito que eu tô, que te brindarão a mulher. Pula, vem irmãzinha, assim você me mata. Uh! Tive uma ideia. Vamos lá para casa. Lá a gente vai ficar mais à vontade. Vão ficar fazendo o que é rir? Todo dia convido alguém de fora pra pegar na cidade. E quando eu digo todo dia, é todo dia mesmo. Segunda-feira, foi o Cassão da Bolinha. Terça-feira, um grupo de São Paulo. Quarta-feira, foi um fregador tão devagar, mas tão devagar que eu fiquei pensando que até aí eu faço o melhor e faço o mesmo. Eu sou muito bom. Quer saber de uma coisa? Eu vou sair dessa igreja, vou abrir outra e eles vão me exaltar. Começa tuas obras. Sei que não és nem quente nem frio, mas fosse uma coisa ou outra. Vê, suposto que não és nem quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Vocês dizem, sou rico, tenho muitas riquezas, de nada tenho falta. Não vê, pois que é um cego, coitado e nuro. Aconselho-te, pois. Aconselho-te, pois, que compre de mim um ouro puro. Um ouro queimado no fogo, pra que seja rico de verdade. Que tenha vestes brancas. Isso. Adquira de mim vestes brancas. Pra esconder tua mudez e não passar vergonha. Que usem corilhos ungidos pra que possam ver com clareza. Eu corrijo e castigo a todos quanto eu amo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. E ele ceará comigo. E ao que vencer, ao que vencer, eu concederei que sente ao meu lado o meu trono. Assim como eu me sentei no trono do meu pai quando eu venci. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouçam o que o Espírito Santo diz as igrejas. Amém. Igreja, está escrito em mim em Hebreus 12,14 Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade Sem a qual ninguém pode ver o Senhor Segundo Timóteo 9, Deus nos salvou e chamou para a santidade Não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu designo da graça Que desde a eternidade nos destinou em Cristo Jesus E em Romano 6,22 ele fala Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus Tendem por fruto a santidade É o termo da vida eterna Mas como é santo aquele que nos chamou Seja e vós santo em toda a vossa maneira de viver Pois a santidade é sua essência Glorificar a igreja Glorificar é o cordeiro que for morto Pois ele é santo Santo, santo, santo Ele é Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Digo ao Cordeiro Que foi morto Santo, santo ele é O novo cântico Ao que se assenta Sobre todo o céu Digo ao Cordeiro Que foi morto Santo, santo ele é O novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono do céu O santo, santo, santo Deus pode apoderar O novo cântico O novo cântico O novo cântico Pois é É tudo o teu para mim E eu te adorarei Avesti, barulhos, sons de trovão, luzes, relávios. Flores, honra e glória, formar o vento até-me. Aos preso rei eternamente. Santo, 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 meu soro poderoso, que é a ti. E com a minha mão eu canto. Glória ao reino dos Reis. Jesus, meu sorriso, que é a ti. Glória ao reino dos Reis. Glória ao reino dos Reis. Estás e a tua na unha. Eu fico a ouvir teu homem. Glória ao reino dos Reis. Glória ao reino dos Reis. Glória ao reino dos Reis. Maravilhado Esvaziado Eu fico a ouvir Teu nome Jesus, teu nome é volta Eu fico de vida Mistéria A vida 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 O santo, 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 Deus santo, poderoso que eu ia de mim, que eu ia de mim, que eu ia de mim. Não more no reino rame num reino do crente, no reino rame, que eu ia de mim, que eu ia de mim. Com a minha ação eu gosto Não vai estar com isso Rescita-me E eu te adorarei Santo, santo Deus todo Poderoso Que é a minha Com a minha ação Eu morro Mas a rei dos céus És tu para mim E eu te adorarei Santo, santo Deus todo Poderoso Que é É a minha De mim E eu te adorarei 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 Obrigado.